Lique Gás, boa parte. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer pelo convite e dizer que a satisfação de poder estar aqui, mais ou menos, usando desse espaço é muito grande. E também dizer que a gente tem um propósito, eu sempre falo em outras andanças, que eu sou muito sindicalista, menos político e muito sindicalista. Então, de tantos anos que eu estive em frente ao sindicato, claro que isso é uma das coisas que eu tenho com vontade. Um prazer de fazer, que é sindicalismo. Bom, dentre as metas que a gente tem, entre uma das visões de diagnóstico que se faz aqui, entre conselhos que a gente participa, é que o funcionário público tem uma parte muito mecânica, ou seja, faz a parte do trabalho, usa o horário de trabalho, mas muito pouco interage. Então, a nossa função agora é trazer o bem-estar e esse acompanhamento do funcionário público, que muitas vezes precisa de uma ajuda, precisa de um encaminhamento. E como a gente tem só essa nossa meta de trabalhar durante o dia e não se conhecer, por exemplo, se as pessoas não têm a ramificação fora do trabalho, esse é um dos objetivos do sindicato agora, é trabalhar em cima dessa ideia de que a gente tem que se conhecer, tem que ter um olhar mais clínico. E para isso a gente vai trabalhar em cima da administração, para que se faça um conselho e nesse conselho se consiga mapear cada um dos funcionários nas suas precariedades, nas suas dificuldades e lá, inclusive na residência, se trabalhe ele. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto